Estamos de volta às 8 horas e 34 minutos e o governo federal entrou em acordo com os estados sobre a dívida com a União. A partir do mês que vem, uma série de mudanças devem aliviar os cofres catarinenses. O acordo foi fechado em uma reunião entre os governadores e o presidente interino Michel Temer. Pela proposta do governo, os estados vão ter descontos nas parcelas das dívidas pelo período de dois anos. Haverá uma carência de seis meses a partir do mês de julho. E em janeiro de 2017, um desconto gradual que começa em 95% da parcela e aumenta mês a mês até voltar à parcela cheia em julho de 2018. Também fazem parte do acordo aqueles três meses em que os estados não precisaram pagar a dívida por causa de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. O valor das três parcelas vai ser diluído nesses 18 meses que começam a contar a partir de janeiro do ano que vem. A proposta inclui ainda um alongamento da dívida em mais 20 anos. Isso, junto com a mudança do indexador dos juros, representará um alívio para os cofres catarinenses. A parcela mensal da dívida do estado é de cerca de 90 milhões de reais. Agradou porque ela reequilibra as contas públicas. Nós temos um alongamento de 20 anos. A mudança do indexador de GPD mais 6 para IPCA mais 4 é significativo o ganho. E uma carência até dezembro. E a partir do ano que vem, você tem 18 meses e vai diminuindo a prestação todo mês, até zerar. Então, nós temos uma melhoria muito significativa nas contas públicas e isso reequilibra, porque os últimos meses têm sido muito difíceis em relação à receita e à despesa. A proposta da União também exige contrapartida dos estados. Segurar concessões de aumentos salariais nos próximos dois anos e limitá-los basicamente à inflação. É importante que se chame a atenção de que as arrecadações não subirão alinhadas com a inflação. Então, na verdade, os estados não poderão dar sequer aumento. O limite será o limite das suas arrecadações. Santa Catarina pegou uma decisão do Congresso Nacional que dizia que tinha que mudar o indexador da dívida dos estados com a União. Isso aconteceu em 2014 e o governo federal pediu para adiar para esse ano, 2016. Chegou no início do ano, a presidente afastada Dilma Rousseff decretou que valeria uma nova indexação, a Selic capitalizada, ou seja, juros sob juros. E não o juros simples da tal da Selic acumulada, que é esse IPCA mais 4 que apareceu agora. Qual é a relevância disso? Santa Catarina liderou o processo desde o início. O estado que, teoricamente, está em melhores condições financeiras do que a maioria. Mas se não ocorresse isso, esse alívio de R$ 90 milhões nos próximos seis meses, R$ 90 milhões a cada mês, que Santa Catarina não precisará desembolsar para atender a União, o estado de Santa Catarina iria para o mesmo ralo onde estão Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e, provavelmente, Minas Gerais nos próximos meses. Esta é a grande vitória. Este recurso vai para o investimento. E as contrapartidas era o que se esperava, apertar mais o cinto ainda. Dito isso, um grande abraço e até amanhã.